O Piauí tem 239 cartórios que devem receber tabeliões concursados esse ano, graças a um concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça. 97 já assumiram as serventias, só que mais da metade dos cartórios de registro de imóveis e de notas não despertaram o interesse dos candidatos. Mais detalhes agora na reportagem de Raimundo Lima. Melhorar a eficiência e a qualidade do atendimento à população nos cartórios de notas e registro de imóveis em todo o Piauí. Estes são os objetivos do primeiro concurso de cartórios realizado pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Em 20 de fevereiro desse ano, 97 tabeliões assumiram os cartórios para os quais foram designados em todo o Estado. Segundo este tabelião, a ocupação dessas vagas vai significar mais agilidade na prestação dos serviços à população. A lei diz 30 dias para o registro, a lei não fixa prazo para lavratura de escritura pública. Mas a tendência, até por interesse pessoal, é que as escrituras sejam de uma volta cada vez mais rápido, dentro da mesma semana, enfim, que o registro seja feito, embora a lei fale em 15 dias, mas que seja feito bem mais rápido porque é interesse do tabelião, é interesse da população e isso otimiza as operações financeiras, muitas vezes liberação de crédito e tudo mais. O concurso dos cartórios ofertou 239 vagas em cartórios no Estado, mas nem a metade foi preenchida na primeira audiência pública. Ou seja, mais de 140 vagas ainda têm que ser preenchidas nas duas audiências públicas de avaliação dos candidatos aprovados no concurso. O problema é que mais da metade das serventias do Estado, que são os cartórios, não tem atraído o interesse dos candidatos. Isso porque cartório localizado em pequenos municípios não gera lucro suficiente para a sua manutenção. Uma saída seria a transferência para outras localidades mais desenvolvidas. Antes não tinha um tabelião titular lá, Então agora a gente começa a testar e tirar uma temperatura de onde realmente comporta um cartório, se precisa de um cartório. E a gente já viu já na sessão de escônia, que dado o desinteresse por parte dos candidatos, que tem cartório que não tem nenhuma viabilidade econômica. Então é natural que isso aconteça em um primeiro concurso. Penso que o tribunal depois vai fundir esses cartórios, de três, quatro municípios que são viáveis, vai fundir esse cartório em um para atender esses municípios, atendendo tanto o interesse, a viabilidade econômica, quanto o interesse da população. As próximas audiências públicas acontecem no dia 12 de maio e no mês de julho.